Vim que a vaqueira era a raiz pela laçada que me deu Fiquei impressionado na sentada que me deu E logo percebi que era boa de montaria E quando rebalava, me chamaria Era valer o boi no quarto todo santo dia Era valer o boi no quarto todo santo dia Era valer o boi no quarto todo santo dia Vim que a vaqueira era a raiz pela laçada que me deu Fiquei impressionado na sentada que me deu E logo percebi que era boa de montaria E quando rebalava, me chamaria Era valer o boi no quarto todo santo dia Era valer o boi no quarto todo santo dia Era valer o boi no quarto todo santo dia Olá, Vakirama! Vocês estão representando qual cidade, Vakirama? Tucano Tucano Crisópolis Ribeiro Pombal Clube da Cunha Crisópolis também? E a galera, são da onde, galera? Crisópolis Boa Vista É isso aí, galera Representando cada um da sua cidade Que Deus abençoe Já correram? Vamos correr, né? É isso aí Que Deus abençoe A de Real, pô Ela tem aquela separação E aí, Vakirama? Tá representando qual cidade, Vakirama? Coitete Coitete Todo mundo de lá, hein? É isso aí Já correram? Estão aguardando Graças a Deus, né? Deus abençoe Agora é só esperar a disputa É isso aí Jogue duro Que Deus abençoe Dá certo, compreendido, né? Primeiramente Deus O resto é o resto Valeu É isso aí E aí, Vakirama? Representando qual cidade de vocês aí, Vakirama? Tudo no Vassouris? Crisópolis Crisópolis É isso aí Tá esperando a hora boa, né? Tá esperando a hora boa E pra aí, Pratica, já correu? Na outra lacela, você não foi? Foi você? Foi Não esquentou nem a lacela E aí, Frides É aqui mesmo? É, me espera aí Vou encostar aí, viu? Agora Ela chegou atrasada Mas vai ter o rango De onde é, Vakirama? Araci Araci Vakirama de Araci Araci Chegou atrasado Mas aqui sempre Vakirama chegando É prioridade, viu? Aqui é topado Vakirama de Araci Vakirama de Araci É, eu já conversei com eles aqui E aí, Cabaça Hoje aqui Tá top Graças a Deus Vakirama presente Novamente na oitava argolinha Da Fazenda Coité Isso aí Deus abençoe E hoje a expectativa Pra hoje à noite aí Hoje à noite vai ter um binguinho aí Ia ter um piseiro Mas faleceu um primo meu Acabou o piseiro Pronto, é isso aí Que Deus abençoe Ia ter três bandas aí, Topada Mas agora Deixa pro ano que vem Que foi em dia da certa Ano que vem Deus permitindo O piseiro vai continuar E o time misturado Na hora É isso aí Jogue duro Boa sorte Vakirama aí Botar ponto Daquele estilo Daquele modelo Conheci um americano E o time misturado 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 E o vaqueiro é da onda, vaqueiro? R$1,00. 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 R$1,00, é isso aí. E a correu vai correr ainda? Já, já corremos. Tô esperando agora só a disputa. A disputa? É. Eu gol duro, botou como um meinho. Um meinho dela. É isso aí. Que Deus abençoe, viu? Boa sorte, que agora é só a hora boa. Só a hora boa. Anda a porta do nosso rabo. É isso aí. Que Deus abençoe. Valeu, meu irmão. É isso aí. Descansa um pouquinho, gente, os bichos que mais tarde tem. É, verdade. Aí, ó. Galera, agora chegou atrasado, mas almoço sempre tem aqui, ó. Almoçaram, galera. Primeiro, esses aqui chegaram no estante. Chegando aqui, já sabe. É isso aí. Aqui no Carabaça aqui, Frida é diferente dos vingos, viu? Ninguém passa fome, não. Aqui só passa bem. Aqui que tem magro pra dentro. E a vaquerama aqui é prioridade, viu? Aqui é enchendo, derramando, viu? É o que tem aqui, mas em casa tá cheio de mamita ainda. Lá tem, graças a Deus, e a galera aí toda já almoçou. Já almoçou. É isso aí. Esses aqui é os que chegaram no estante. É isso aí. É que hora agora? Agora é o quê? Vai cinco pras quatro. Cinco pras quatro. Essa galera chegou de Aracir. Mas sempre tem um almoço pra galera reforçar a galera pra botar a pontuação com força. Essa aqui é diferente, viu? Tem pau zoic, poeira. A tua voz vem passar incerteza. Tu tem certeza que quer ir embora. Se for já sabe que não tem mais hora. E aí, vaquerama? Valeu, irmão. Deus abençoe. É que duro. E aí, vaquerama? É isso aí. Deus abençoe. É que duro. Agora é só esperar a disputa. É isso aí. Vou estar no meio dela. É importante pra participar da festa e dar um prêmio pra casa pra sempre lembrar. É isso aí. É que duro. Deus abençoe. E aí, vaquerama? Representando qual cidade? Você é só do Coitê, Bahia? Você é só do Coitê, Bahia. Opa, turma de lá e o nosso amigo está instalado no parque Poeirão e lá de Caruaru. Mas já correu? Vai correr ainda? Já corremos. Já classificou? Já classificou? Graças a Deus. Botou no meio? Com certeza. Agora é só esperar a hora boa. A hora boa pra ainda que a brisa é pra casa de volta. É, e levar um prêmio com Deus, né? É isso aí. Deus não comanda, o resto é o resto. Exatamente. Deus abençoe, vaqueiro. Tudo sobre ele. É isso aí. Deus não comanda, o resto não importa, não. É isso aí. Valeu. Deus abençoe. Obrigado. E aí, vaqueiro? E aí, vaqueiro? E aí, vaqueiro? Representando qual cidade? E você, irmão? E aqui? Sambaíbe. Sambaíbe, Itapucuru. É isso aí, irmão. É isso aí. Jogue duro. Já correram? Não, vamos correr mais tarde. Correr mais tarde? Eu vou correr mais tarde, já correram aí. Classificou? Botou no meio. É isso aí, galera. E aí? Jogue duro. Que Deus abençoe. Agora é só levar o prêmio pra casa, meu Deus. É isso aí. Jogue duro. Valeu. E esse é nosso delírio, sua rocha. Como assim? Eu te dei amor Eu fiz tudo o que você queria Mas foi por amor Que eu aceitava o que você fazia Eu não merecia Tanta covardia Foi embora sem explicação Levou contigo o meu coração Eu fui trocado pelo outro Agora estou morrendo aos poucos Dei tanto amor pra quê? Dei tanto amor pra quê? Eu destruí a minha vida Olha aqui, galera A galera chegou Foi ontem Já tem um agrumpamento E tudo aqui, ó Aqui é diferente Olha o vaqueirão aí, ó Aí é o que? Da lindinha, né? É, da lindinha E aí, já correu? Ainda não Vai botar no meio? Vou É isso aí Que Deus abençoe Jogue duro, ó É isso aí Nossa amiga aqui é da onde, meu top? Olha o lindinho Olha o lindinho também Já correu? Meu filho que corre Meu filho que corre É isso aí Que Deus abençoe, viu? Jogue duro Olha o lindinho aqui Sempre marcando presença, né? É vizinha, né? E sempre fortalecendo o amigo É, ainda chamamos os amigos É isso aí É isso aí Que Deus abençoe, viu? Vamos pra cima Mais tarde tem piseira e mulher Pra beijar na boca Ah, minha Maria Só não beija quem não gosta Ó, o Raqueiro tá descansando aqui E aí, Raqueiro? E aí, meu top? Já correu? Já, meu filho Botou no meio? É isso aí Agora a esperança é a hora boa É isso aí Que Deus abençoe Na disputa Bota no meio de novo Nossa esposa É, aqui é tudo junto misturado A esposa e o filho Tá ali descansando do lado, ó Tá tudo descansando Pra fortalecer o maridão Aí na hora da corrida Tá a torcida forte, né? Não tem coisa melhor A família unida Isso é uma boa Me ajudou bastante Deus abençoe, viu, meu top? E aqui, galera Os carros estão soltos aqui Outros estão Tocados no corralzinho Mas tá tudo É, um fernozinho Mas aqui é estilo raquejada, viu? Todo mundo atrás de casa E vai um ajudando o outro E Deus abençoe a todos O raqueiro não tá aqui Entocada Tem o raqueiro dormindo De tarde É Tem o raqueiro não tá escrevendo E aí, o raqueiro, meu topo? E aí, meu Dormir Representando qual cidade, raqueiro? Tucano Tucano Terra boa Tucano É, mas É assim mesmo Um dia de cada vez Amanhã pode botar no meinho E dar certo Com a ideia, né? Um dia de cada vez Se ele não deu certo Muita estratégia que amanhã dá É, e a galera Tão ali Tão pulando a rede aqui Tão pulando aqui Aqui é tudo misturado Esse do cabelinho aí É uma mistura de louco Olha, tem mais gente aqui Aqui, olha Tudo na cabana, olha Aquele homem tá cortando agora uma bolacha Tão aqui cortando a bolachinha Pra fortalecer os negros Pra ver se fura a argolinha, né? Botar no meio dela É Tá brabo, né? O raqueiro tapioca Tapioca de pombal É, ele mesmo É isso aí Que Deus abençoe Jogue duro, viu? Que Deus abençoe E bota naquele jeito E o raqueiro podaque? Podaque É podaque, é? É Olha A madeira deita aí agora, viu? Valeu, galera Que Deus abençoe Agora, vaqueiro Tudo bom, meu top? Tudo bom Já chegou, já montou E agora aí Já cheguei, já montou Agora é só fazer o tereiro de casa É botar no meio dela É preparado pra isso, né? É isso aí Que Deus abençoe Já comeu aquele pirão Que o bolo preparou Tá reforçado A limposóide Ave Maria E agora é daquele jeito É isso aí Que Deus abençoe Jogue duro, viu? Vamos por cá É um meio complicado Mas confém em Deus O Deus tá ali no comando O resto é o resto É Isso aí, Otano Valeu Valeu Galera, é assim, ó A argolinha aqui Todo mundo vai apresentando Cada um com sua cidade Olha vocês viram aí Todo mundo Olha a cidade aqui da Bahia Não tem algum Sergipe Não vai chegar mais gente E não para não Duas pistas direto, viu? Vai botar aqui música nesse negócio? Rapaz, vamos escolher aí Vou botar naquele pegada Olha o vaqueirama Tá chegando agora? Já correram? Vai correr É isso aí Que Deus abençoe Vem, vaqueiro Aqui é o lugar da gelada, ó E manda o vaqueiro frio daqui Dando aquela moral Tá gelada ou não tá? Daquele estilo É isso aí É isso aí Você vai querer uma boa tarde? E aí, representando qual cidade, irmão? Nova Sorra Nova Sorra Já correu Já botou no meio dela Agora esperar só a classificação A disputa Mas levar o prêmio Tem levar o prêmio Senão fica ruim Mas fica meio desconsolado, né? Isso aí Mas que Deus abençoe Jogue duro E aí, vaqueiro Representando qual cidade? Não corro não Corre não, mas representa Alguma cidade É isso aí Que Deus abençoe E aí, vaqueiro E aí, vaqueiro Boa tarde Qual cidade você tá representando? Representando Camassari Camassari Jogue duro Que Deus abençoe Já correu? Mas já botou no meio dela É isso aí Que Deus abençoe Agora pra chegar duro no final E aí, irmão Qual cidade você tá representando? Olendina Representando Nova Sorra Olendina Representando Nova Sorra É isso aí Que Deus abençoe Já correu? Agora é só a hora boa É isso aí Que Deus abençoe E aí, vaqueiro Olendina Olendina também Representando Representação do Montalegre Montalegre Já correu? Já cacificou? Graças a Deus É isso aí Que Deus abençoe Só alegria Só alegria E o vaqueiro aqui Já correu, vaqueiro? Não, ainda não Vai correr Chegar naquele estilo Aquele modelo Botar no meio dela É isso aí Que Deus abençoe, irmão Amém Boa festa Que Deus abençoe a todos Ó, ele vai jogar mesmo Vou ligar pra campo O vaqueiro tem que dar mídia E aí, meu vaqueiro, meu topo Beleza? Representando tua cidade Biritinga Mas é a primeira vez Que eu venho na carreira do homem Aqui Segunda corrida E o nome do vaqueiro? Como é seu nome, vaqueiro? Tó De Biritinga Furo no meio É mais ou menos É isso aí Que Deus abençoe Jogue duro Aí a galera Vaqueirama forte Já tá ensinando já Já tá Já no Mesmo tamanho do meu Tamanho assim já E aí, vaqueirama já correu? Agora só esperar pra hora boa É isso aí Vaqueirama aí Só aguardando a hora boa É isso aí Que Deus abençoe Valeu, seu laranhas Valeu, um vagado Valeu, vaqueiro Vem representando Qual cidade, vaqueiro? Cidade Serrinha Serrinha Como é seu nome, vaqueiro? Oliveira É a primeira vez Que vem a corrida do homem? É a primeira vez Todas É todas É isso aí Que Deus abençoe Vai botar no meio hoje É isso aí Chamando por Deus Dá certo É isso aí Que Deus abençoe Corra atrás É isso aí Aquele ano aqui não passa fome não, viu? Vou achar que é hora Tem rango, viu? Aquele ano aqui tem que correr forte Que eu vou botar no meio Aí, ó Como é aquele fartura Já é Tá aqui Cinco e vinte Mas a mamita Tá aqui ainda, viu? Eu sou do tipo De pessoa Que deixa Que já fluir Você não me compra Eu não te compro E a gente fica Não quero você pra mim Só quero você Bota a égua Você pode passar duas vezes novamente Que é outro cavalo, viu? Eu vou botar ali Passar pra te buscar Alguém que eu conheci No app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá Esse trabalho De conhecer gente nova Caçando outras poucas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás Olá, Vaqueirama Boa tarde E aí, representando qual cidade, Vaqueirama? Navassori Navassori O nome do vaqueiro Profissional, amador Aspirante Amador Aí, só é amigo E você também? Amador Amador Já correu ainda, né? É isso aí Deus abençoe Aí, a esposa Foi representando também Fortaleceu o maridão É isso aí Que Deus abençoe Que tudo certo Valeu, Vaqueiro Tá escondido aí É isso aí, Raquidouro E 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 aí, Raquidouro Vou a senha, vou a senha. Vou a senha, vou a senha, vou a senha. Vou a senha, vou a senha. Vou a senha, vou a senha. 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 A senha. Eu não faria Finca. Não ,vaque rava. A vaga rava que não quer jantar. Até eu janto aqui, viu. Cunha. Uma sensação. A galera esperando a janta, é. A paqui frida é diferente, viu. Tem almoço, tem janta. Me diga aí, aqui ninguém passa fome não Aqui é fartura, graças a Deus Aqui é fartura A vaquerama aí não passa fome não aqui, filho Aqui ó, do lado do outro, distribuindo Isso acontece, família? No parque sim, aqui é diferente Não sei se eu termino ou se eu te derro Já que eu não sei quem ser a liberdade Já que todo dia a selar é solta Você tem várias sensões da vontade Tô terminando com todas as partes E já que eu não sei quem ser a liberdade Já que todo dia a selar é solta Você tem várias sensões da vontade Já que eu não sei quem ser a barriga deste tamanho Já que eu não sei quem ser a liberdade Tô terminando com todas as partes Aqui no Itália que é solteira Você tem várias sensões da liberdade Essa é a serência do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Eu não tô certo em fazer isso Você poderia ir saber melhor No melhor bar que essa cidade tem E nem o por acaso conhecerá Eu não tô certo em fazer isso Eu não tô certo em fazer isso Eu não tô certo em fazer isso Está correndo, está comendo E aí por diante Você poderia ir saber melhor No melhor bar que essa cidade tem E nem o por acaso foi pra mim E a minha palma é parceria Por eu resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC Aquele é o maqui não passa fome não, viu? Aqui é a barriga cheia, a fartura Deus abençoe Alô, Ernesto Sabe que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Sabe pra do nosso lança é livre Sabe que a nossa química é foda Aquele é o que eu tô aí jantando Vai esvaziar duas fitas, vai correr vocês dois de vez Tá esportando a mulher, né? Vai esvaziar duas fitas, vai correr vocês dois de vez E aí, cabaço Beleza? Eu descei, descei demais Entendeu, né? O locutor já é a quinta no dia Quinta mamita já Tô dizendo Vamos marcar de homem Salve, deixa pro saqueiro Vamos rogar a Deus Tá bom? E aí, família? Bem, graças a Deus E vocês? Vamos rogar a Deus Cadê o resto do povo? Vai ver não, velho E aí, barcai o presença Bota no meio A raqueira, ouviu, tá aí, ó Bota aí, gelando a garganta Pra bastar de botar fogada Isso aí Deus abençoe O ano que vem é melhor ainda O homem é diferente Como ele foi hereto O homem é diferente Melhor ainda É assim O homem é diferente Deus não comanda o resto é o resto Pega essa galera aqui de frente Usando um repertório de cantada fraca E mexendo, valendo Pra arrancar uma risada Mal sabia ele Que você é só mais uma Com raiva do ex E que não precisava Nem de dez por cento Do que fez Pelo sofrimento Cê metendo louco E a boca na garrafa Sua boca nos outros Agora vem daqui um mês e pouco Com valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco E a boca na garrafa 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 E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? É... E aí, beleza? 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 E aí, galera? Pessoal aí de Alagoas... Benimbau, né? Benimbau, né? E aí, Santana? E aí, vamos descarregando aqui... E aí, ganhou reparida... Pega a dele, segura a planta da corda, foi? É... É... E aí, tá bom tempo? E aí, tá bom tempo? Ah, boa! Eu já passei o Targolinha e já ganhei o prêmio, mano! Oi, Nara! Oi, Nara! E aí, tá bom tempo! E aí, tá bom tempo? E aí, tá bom tempo? Música 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 Esse é ele, você é o para. É isso de graça. Já foi lá. Já foi, já? Já foi, já. E aí, Coronel! Quem vai ganhar é eu, já peguei a cartela! Quem vai ganhar é eu, já peguei a cartela! Quem vai ganhar é eu, já peguei a cartela! Quem vai ganhar é eu, já peguei a cartela! Quem vai ganhar é eu, já peguei a cartela! E aí, eu peguei a cartela! E aí, eu peguei a cartela! E aí, eu peguei a cartela! E aí, galera! E aí, eu peguei a cartela! E aí! Música 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 É por isso que eu tô mais ligeiro É por isso que eu tô mais feliz 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 Eu tô mais feliz Eu tô mais feliz É por isso que 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 eu tô mais feliz Eu tô mais feliz Eu tô mais feliz É por isso que 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 eu tô mais feliz Eu tô mais feliz Eu tô treinando pra chegar lá Mas não quer chegar lá É isso aí Que nos abençoe Olha aí Aí, ó Os campeões Os armadores Primeiro, segundo, terceiro e quarto Ai, ó Fiquinha Juguinho Agora é mim Eu tenho sacar do seu jogo E molhar do seu Agora é mim Eu fico em duro E o gabinete Aê 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 E o patrão A CIDADE NO BRASIL 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 A CUIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, estamos por cá, viu? Já estamos na disputa aqui dos profissionais Aguardando para saber quem vai pegar primeiro, segundo, terceiro E aí galera, vamos aqui, não sai de ouvir não para estar conferindo Esse ganhador aí, para trabalhar melhor na argolinha, beleza? E não esquece aí, vocês que assistem o vídeo, comenta lá se você conhece esse esporte Vocês gostam, qual região vocês são aí, se a região tem esporte da argolinha Comenta aí, beleza? Deixa aquele like, dá para fortalecer o canal Tchau papai! Tchau 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 uma senha só. Fiquei meio assim, os homens batidos, bateu seis, cinco. Fiquei meio amagassado, eu peguei na disputa, eu marcar aqui, daí deu um show de corrida, rodei aí umas quatro, foi seis rodadas, não lembro bem. E aí me consagrei no primeiro lugar e fiquei alegre, né, velho? Quem é que não pode desistir, né? Desistir só quando não dá mesmo. A gente ter fé, ter fé em Deus, o cara que tá sempre lutando aí, treinando, igual você falou daquela vez, sempre treinado de noite com um biquinho de lâmpada, dando um show de bola. E Deus sempre honra às pessoas que iam atrás de todos os objetivos. Deus abençoe e continue. É isso aí, meu top. É devagarzinho sempre. Deus abençoe grandemente, Deus é maravilhoso. Valeu, valeu, valeu. Quem comandou o vaqueiro? Chiquinho. Pegou o terceiro lugar do profissional. O homem também bota no meio, de frente dos iguais. Deu o menino representando o Camaçari. Deu o menino representando o Camaçari. Chiquinho, o que você tem a falar depois desse terceiro lugar? A baixa está errada. O ganhador sai de casa, né, a verdade é essa. Eu fui o vaqueiro que furou mais senha, durante a corrida só furou mais senha, eu bati seis senhas. E aí, caí pra duas, depois caí pra uma, Rodei, graças a Deus, Deus abençoe, eu peguei o terceiro lugar, um gado. É isso aí, meu vaqueiro. Deus abençoe, continue treinando e que Deus vai lhe honrar cada dia mais. Parabéns, é o que duro. E tamo aqui com o quarto lugar, o vaqueiro Kodak, né? É isso. Representando o olendinho, né? Teoflândia e Bahia. Teoflândia e Bahia. É a terra do ouro, coisa e outra. É o tal do ouro. É isso aí, que Deus abençoe. E aí, o que você tem que falar, vaqueiro, depois desse quarto lugar aí? Rapaz, tanto dizer que a galera tá de parabéns, viu? A vaqueirama, todo mundo furado no meio aí. E eu fui pra dentro aí, graças a Deus, não consegui ganhar o primeiro, né? O segundo, o terceiro, mas ganhei o quarto. Tô feliz, Alex. É, Deus abençoou você vem aí lutando, treinando e jogou duro, né? Mas Deus honra os seus que tá... Esse quarto lugar aqui não é fácil. Não é fácil, não. Deus honrou você aí, mas na outra festa vai brincando, treinando mais, se capacitando que na outra pega uma vaga ou duas pro meu lugar. Que Deus abençoe, viu? Vaqueiro, como é seu nome, vaqueiro? Felipe, representando. Ismael, qual cidade? Olendina. Felipe, depois você tem a dizer, depois desse quarto, quinto lugar, foi difícil, você vem furando no meio aí, desceu aí com três senhas direto, deu trabalho, mas Deus lhe consagrou aí e vai pra casa, hoje levar um prêmio que lhe serve de inspiração pra voltar mais forte nas outras. O que você tem a falar sobre isso, meu top? É isso aí. Eu ouvi você aí forte na festa, furando no meio, na hora do gado deu uma bombeada, mas Deus lhe abençoou e você pegou o quinto lugar, mas continue esse seu trabalho aí que Deus vai lhe honrar e vai lhe trazer mais vitórias. Em fevereiro é lá nele aí. Em dia 10 de fevereiro vai ter a minha festa, a minha alunina, no povo Arangico, vai ter a categoria profissional, a madona e a fórmula física. Repita a data pra lembrar o Vaqueirama. Dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, Vaqueirama. Não esqueça, é a minha alunina na Bahia, fazendo o Angico. Angico. Marque o presente lá que vai ser pegar de frente dos linguagens, viu? Quem não for, só você não vai. Vai ser top, viu? Deus abençoe, Vaqueiro. Tem o Instagram, mano? Como você é o nome, Vaqueiro? Catita. Catita. Pegou o segundo lugar. O homem é duro. Representando qual cidade? Rio Real. Rio Real. É duro o homem. Descendo aí com a senha, botando no meio, furando no meio com vontade. Mas trabalhou firme. O animal também ajudou bastante. Ele é um cara, pelo jeito que eu vi, treinando muito. E pelo jeito que você está botando aí, eu não digo não, o negócio desse aí não está drenando, porque é diferente dos linguagens. E que Deus lhe honrou e levou um gado para casa. Você tem a falar sobre isso, depois dessa grande... Primeiramente, graças a Deus, né? E os amigos aí que... Ah, vai lá, vou pegar o freio e tudo. É bom assim, né? Eu quero vir. O Deus vai honrar, para pegar um freio. É isso aí, Vaqueiro. É que Deus abençoe e continue sua trajetória, treinando, que nas próximas festas, Deus vai lhe dar mais vitória ainda, viu? Na paz de Deus. Vamos ver o que você vai, Vaqueiro. Galera, mais uma vez, agora, 5 horas da manhã, acabou a disputa aqui, na Fazenda Coitilão, na Bahia, com o nosso amigo Freire, conhecido como o Cabasco. E quero agradecer muito a Deus, para o dar o dom da vida, por estar aqui mais uma vez, para responder o meu para vocês. Vocês vão apoiar a gente aí, estamos aqui com o meu irmão Mateus, e a companheira também, meu irmão. E a galera está se ajeitando aqui, para todo mundo pegar de cima de casa, que Deus abençoe a cada um, eu chego em casa em paz, com saúde. Matheus, você tem alguma coisa a falar? É isso aí, a rola aí foi dura, foi disputada, e vamos para a próxima adição, né? É isso aí. A galera está de parabéns, não vai querer maquiar, se acolheu aí, brincadeira de frio, está de parabéns, Deus abençoe a todos grandemente, valeu? Tiagão, acima, né? Galera, então, um beijo no coração, no cada um de vocês, e muito obrigado pelo apoio, que Deus abençoe a cada um de nós. A galera tem a manhã para subir, e aí, vai aqui embaixo. Bota a mão de força, bota a mão de força aqui, bota a mão de força aqui, bota o lado lá, pega na mão do outro, isso, vai, os dois, isso, levanta, porque tu é dentro. A gente fez brincadeira, como um fogo. Esse não é um fogo. A gente toma o gás, não é o mesmo. O que vem tomando direito, é um cabrão, né? A gente toma o gás, não é o mesmo. A gente tem o lugar, é a mulher, que tem o lugar. Isso, já levantou Agora você apoia lá Agora volta com a cabeça dela abaixo Que é pra ela não pular Agora volta com a cabeça dela